Continuando a história de onde falava a criança, Manuel diz Edgar, eu vou lhe contar a verdade, eu sei que você é o novo Brawler E quando essa mulher foi trazida para cá pelo Sanz, eu vi o celular dela e percebi que era você na foto Por isso eu coloquei ela nessa ala especial do hospital, só que essa é uma ala secreta do hospital Nós trataremos muito bem dela aqui, mas isso tem que ficar em segredo até que sua mãe fique boa Pois essa tecnologia que estamos usando aqui, ela é exclusivamente para os Brawlers E ela não pode ser divulgada ao público, você entende? Edgar diz, sim, eu entendo Manuel diz, e você não pode ficar aqui por muito tempo, eu preciso que você vá embora por horas Ah, e mais um detalhe, eu pedi ao Sanz que colocasse a roupa e os objetos que ela estava usando no local do acidente Para que as autoridades achem que os animais selvagens deram fim ao corpo Para dar fim a esse cara Edgar, sim, obrigado por tudo Ele dá um olhar para sua mãe e um sorriso e vai embora guardando esse segredo Edgar vai para casa e liga para Colette para encontrá-lo no dia seguinte Colette diz que sim No dia seguinte, Colette pede mais uma vez para Byron ficar algumas horas com as crianças Para que ela pudesse ver Edgar Ele não gosta muito, mas fica Na casa de Edgar Colette chega na casa de Edgar e encontra ele sentado na mesa Edgar olha para Colette e diz Colette Colette, sim Edgar diz, me desculpe por ter sido grosso com você outro dia Colette diz, você só perdeu o controle de suas emoções, não precisa pedir desculpas Eu sei o que você está sentindo, Edgar Edgar dá um pequeno sorriso e fala Valeu, Cole Colette, como eu disse, eu sempre vou te ajudar Ela fala dando um beijo na testa de Edgar Edgar diz, obrigado Colette, não foi nada Os dois ficam se olhando por um tempo até que Colette fala Colette diz, e aí, você não vai comer aquele pão? Edgar, ah, eu vou sim, eu recuperei o meu apetite Passou uma hora e eles ficaram ali na mesa conversando Até que Colette se levanta e estende sua mão para Edgar Ele segura a mão de Colette e ele ajuda a se levantar e os dois vão para a cozinha Depois os dois voltam para a mesa e Colette sente seu telefone vibrar Ela pega seu telefone e vê que era Byron ligando E ela atende ouro Byron diz, cadê você? Eu disse que ficaria só um tempo com ele Colette diz, quem diria? Você está tranquilo mesmo com as crianças Byron diz, eu tive sorte que elas são tranquilas Colette diz, eles são tranquilos? Byron diz, tá, tá, quando você vai vir? Colette, depois Byron diz, ex, Colette desliga Edgar diz, você desligou na cara dele? Colette diz, ele provavelmente ia só reclamar Edgar vai até o banheiro e escova os seus dentes Antes de sair do banheiro, ele olha no reflexo do espelho do banheiro e fala Edgar diz, eu não vou chorar Por mais que ele sentisse tristeza em ver sua mãe daquele jeito Colette confortou bastante Edgar Então ele sai do banheiro e vai para a cozinha e vê que Colette está lavando os pratos Edgar diz, ei, o que você está fazendo? Colette, só estou fazendo um favor Edgar sente seu celular vibrando e ele pega e vê que um número desconhecido está ligando para ele Edgar diz, alô? A voz diz, garoto, eu sou policial, eu preciso que você venha à delegacia Nós achamos algo e precisamos ver se é de sua mãe Edgar sente um arrepio por dentro por lembrar de sua mãe Edgar se esforça muito para não chorar, então ele fala Qual é a delegacia? Ele fala com a voz meio tremora O policial diz, a delegacia é na rua Nostradamus Edgar diz, eu já estou indo Edgar desliga e guarda seu celular em seu bolso e fala Edgar diz, acharam algo e acho que é da minha mãe Edgar não contou nem para Colette o segredo que o médico te pediu Colette se aproxima de Edgar e ela fala, segurando a mão dele Ei, vai ficar tudo bem Se você quiser, eu vou com você, ok? Edgar, eu não queria falar isso, mas por favor, venha comigo Colette diz, eu vou com você, pode deixar Ela fala com um pequeno sorriso Edgar vê a localização da delegacia no seu celular e vê que é perto de sua casa Ele dá um longo suspiro e começa a ir em direção da delegacia Passa-se um tempo Edgar foi com Colette até a delegacia, que era bem grande Eles entraram na delegacia e Edgar sente alguém tocando seu ombro Ele olha para o seu lado e vê o mesmo policial que falou com ele no dia anterior O policial tira a mão do ombro de Edgar e o policial fala O policial diz, os pertences estão no andar de baixo São roupas bem rasgadas com sangue Edgar diz, o que aconteceu com aquele homem? Ele diz, seu pai? Ele diz, eu não considero ele meu pai Edgar fala isso, virando seu rosto para o lado O policial diz, as roupas e o pertences estão no andar de baixo Você pode ir lá ver para ver se você reconhece? Edgar diz, ok, eu estou indo lá ver O policial diz, venha comigo O policial fala andando até um certo local Edgar e Colette seguem o policial que chegam em um elevador Todos entram e o policial aperta o botão do último andar Edgar não estava se sentindo muito bem Colette percebe e abraça Edgar por trás e fala no ouvido dele Tudo irá ficar bem Edgar segura a mão de Colette e fala, obrigado Colette Depois de um pequeno tempo o elevador para e abre a porta Edgar vê um pequeno corredor com várias portas O policial fala, vamos O policial começa a andar em direção a uma das portas Edgar dá um pequeno suspiro e começa a andar atrás do policial O policial chega em uma porta e abre ela Ele dá um espaço para Edgar e Colette passar E eles entram junto Ele vê o resto das roupas de sua mãe e o colar dela Até que um homem pergunta, quem é você que está fazendo aqui? O policial diz, ele veio aqui reconhecer os pertences O outro homem diz, esses pertences são da mãe dele? Ele fala apontando para as roupas e o colar O policial diz, deixa ele ver de perto O policial fala saindo do local O outro homem diz, ok, pode ver então Edgar se aproxima e vê que eram os pertences de sua mãe Eram as roupas dela sujas de sangue e o colar que ela usava Mesmo sabendo que ela não estava ali Ele sente como uma faca atravessasse seu coração Porque ele queria muito chorar Mas ele segura as lágrimas E ele passa a mão em seu rosto Edgar diz, você não merecia isso Edgar olha para o homem e fala, ok, esses são os pertences dela O homem diz, nós achamos que os animais selvagens deram fim no corpo Por isso só sobrou isso Edgar diz, e isso dará o caso por encerrado? O policial, sim Isso dará o caso por encerrado já que você reconheceu os objetos Edgar chama Colette e eles saem da sala Até que ele ouve Ei garoto Edgar olha para trás e vê o homem andando em sua direção com o colar na mão Edgar percebe que é o colar que sua mãe estava usando O homem diz, acho que isso pode ficar com você O homem estende sua mão com o colar Edgar pega o colar e começa a andar em direção à saída novamente Eles chegam ao elevador e Colette aperta o botão para o elevador vir até eles Depois de um tempo a porta se abre e eles entram no elevador e Colette aperta o botão do primeiro andar Colette estava triste por ver Edgar naquela situação A pessoa que ela mais amava estava em uma situação difícil e ela não sabia o que fazer Edgar estava muito triste e chorando e apertando o colar de sua mão Edgar diz, que droga Colette diz, Ed? Edgar diz, eu não posso chorar Edgar já estava quase chorando e seus olhos já estavam lacrimejando Colette não sabia o que fazer, ela apenas podia abraçar Edgar e foi o que ela fez Colette diz, Edgar E Edgar retribuiu o abraço Edgar diz, Colette, eu não posso chorar, mas eu, eu Colette diz, Ed, se você não aguentar, pode chorar Você não precisa acumular toda essa tristeza, só para você Edgar se sente novamente quente, sendo acalmado por Colette Edgar diz, desculpa Colette, eu não queria te dar trabalho Colette diz, para com isso, eu não estou conseguindo fazer nada por você Eu só queria te ajudar, mas eu não consigo nem te confortar, então pare de falar mal de você mesmo Edgar não falou mais nada, apenas esperou o elevador chegar no primeiro andar Quando o elevador parou e abriu a porta Edgar saiu e Colette o seguiu Eles passaram pela polícia que tentou falar com eles Mas Edgar passou direto e Colette o seguiu Os dois chegaram na casa de Edgar E quando entrou na casa, ele desabou novamente Só queria chorar, mas tentava não chorar Porém a vontade era imensa Colette ficou do lado do garoto, tentando confortar por mais que fosse difícil Mas depois de um tempo, ela conseguiu deixar ele mais calmo Passa-se um tempo Colette estava com Edgar no sofá e Edgar tinha dormido nas pernas dela novamente Depois de segurar tantas suas lágrimas, ele dormiu Colette diz, eu não consegui fazer nada por ele Trix diz, ei, você já fez tudo o que pôde Colette, eu queria poder ajudar mais Trix diz, se você quiser usar a minha aura para deixar ele mais quente, tá um pouco frio Colette, se você deixar Trix, é claro que eu deixo Colette, valeu Trix Colette usa os poderes de Trix para esquentar Edgar E consequentemente esquentando ela também Depois de um tempo, Edgar acorda no meio da noite Ele percebe que estava nas pernas de Colette E ele sai do sofá Edgar diz, você me ajudou tanto Edgar se agacha perto de Colette Passando suas mãos nos cabelos brancos de Colette Edgar diz, você me deixou bem melhor Edgar se levanta novamente e vai direção à cozinha Sua tristeza quase desapareceu completamente graças a Colette Agora ele só queria tentar esquecer isso por enquanto Edgar pensa, mãe, eu vou ser feliz Mesmo você não estando por aqui por enquanto Então ele começa a fazer comida para Colette Passa-se um tempo Edgar diz, cole, cole, Colette Colette abre seus olhos e vê Edgar olhando para ela Edgar diz, deu até dó de te acordar Você estava tão fofa dormindo Colette cora um pouco e fala Ei, que horas são? Ele diz, já é quase meia noite Colette diz, eu dormi tanto assim? Edgar, sim? E vamos, eu fiz comida Edgar fala, dando um pequeno sorriso Colette estranhou um pouco o fato de Edgar estar sorrindo Depois de ela ver ele quase desabar em águas Colette diz, Ed, você está bem? Edgar diz, acho que você estranhou um pouco Eu estou sorrindo, não é? Colette, é bem? Edgar, eu não quero mais ficar triste com isso Normalmente as pessoas demoram para superar esse tipo de coisa Mas minha mãe não ia gostar de me ver sofrendo Sem contar que você também ficaria Edgar fala com um pequeno sorriso Edgar se aproxima de Colette e ele estende sua mão para ela Colette, ainda um pouco confusa, segura a mão de Edgar Que puxa Colette para um abraço Edgar, obrigado por ter me ajudado tanto nisso, Colette Só porque você me ajudou que eu conseguirei superar isso Talvez até mais rápido que eu esperava Colette corada, ela fala Eu fico feliz que tenha ajudado Ela fala retribuindo o abraço Colette diz, Ed Colette solta do abraço e pega algo em seu bolso Edgar vê que é o colar da mãe dele Colette coloca o colar em Edgar e fala Ficou bem em você Edgar, você é sério? Edgar olha para baixo e segura a estrela prateada do colar E depois de alguns segundos ele sente as mãos suaves e macias de Colette em seu rosto Ele olha para ela e vê o sorriso de Colette Colette diz, ainda bem que você ficou melhor Ela fala aproximando seu rosto ao dele, dando um beijo caloroso E continua Galera, se estiver gostando do conteúdo aí Você vai estar ajudando bastante a trazer um conteúdo de qualidade aqui para o canal Aguarda a sua inscrição e se inscreve aí Vai, se inscreve aí Valeu, obrigado hein Pela inscrição e até a próxima Pela inscrição e até a próxima